Comprei duas contas no Blocks Fruits, uma de R$ 1,99 e outra de R$ 16,90. Essa de R$ 1,99 não tinha absolutamente nada. Estava level 1.125, com alguns fragmentos e a espada do ruivo. Não tinha nenhuma fruta. Aproveitei pra girar uma fruta, mas veio uma da mola. Fui pra outra conta, essa tinha muito mais coisas. Mas antes, qual fileira você prefere? Essa deixa o like e se inscreve. Essa só ignora o vídeo. A conta tinha duas auras lendárias, a branca e a colorida. Tinha a haki da observação upado. Também tinha a fruta do, toda despertada, muitos beles e fragmentos. E várias espadas com a maestria upada, principalmente a CDK e o tridente. Tinha também essas três frutas a veneno, portal e buda. Vocês acham que valeu os R$ 16,90 pagos? Comenta aí!